Tiveram início nesse final de semana os festejos de São José no município de Altos. As celebrações do padroeiro da cidade reuniram centenas de fiéis e seguem até o dia 19 de março. O Zanviana foi até lá. Você vai acompanhar os detalhes aqui, ó. Traz, na tela. A missa realizada na Igreja Matriz de São José neste domingo em Altos é a primeira celebração das festividades do padroeiro da cidade e reuniu fiéis em uma manifestação de devoção e fé. São José representa fé, esperança, homem trabalhador. A cada ano as festividades de São José têm crescido, onde podemos dizer que o festejo de São José de Altos está sendo maior do Piauí. Por quê? Pela devoção e pela aceitação de São José na vida das famílias, como patrônio das famílias. Como acontece todos os anos e faz parte da tradição, são escolhidas madrinhas responsáveis pelos eventos durante a semana até o dia oficial da festa. Filha da cidade, Isa Raulino, foi a madrinha deste domingo. Desde criança, participa desse momento que fortalece a cada ano a fé no santo. Participou da missa com a família, todos vestidos com camisetas que mostravam a alegria e a gratidão pelas graças recebidas. Minha avó, a Guilhermina, Maria de Jesus, ela na verdade é a madrinha dos festejos, ela que já faleceu e ela se doava ao máximo pelo dia dos vaqueiros. E ela movimentava a cidade, vinha para a igreja, enfim, fazia tudo da melhor forma. E eu cresci vendo esse amor que ela tem, que ela tinha pelos festejos e passou para o meu pai. E hoje eu estou recebendo esse dom de fazer o que ela fazia em homenagem a ela. A missa foi encerrada com a apresentação de sanfoneiros, que fazem parte do projeto Cultura Dentro da Igreja e levaram o forró aos fiéis presentes. Como é tocar sanfona dentro da igreja em um momento tão especial como os festejos? É muito importante, pelo menos a vida da igreja nunca tinha acontecido. Eu estou muito feliz de ter acontecido hoje, né? A gente está aqui hoje, realmente todo unido para o crescimento da cultura altruense dentro da igreja. O som da sanfona em todos os momentos é bom. Hoje nas igrejas a gente vê violão, banda de música tocando, por que não a sanfona? Mantendo a tradição, os ritmos vindos dos sanfoneiros também animaram quem compareceu à barraca São José na Praça Cúnego Honório. Era mais um encontro de sanfoneiros que se alternavam na apresentação, entre eles o prefeito de autos, Maxwell da Marinha, que deu show. Fizemos algo inédito. Pela primeira vez a gente valorizou e honrou os sanfoneiros. Como meu pai sempre dizia, me traga flores em vida. E hoje a gente fez uma homenagem aos sanfoneiros, uma missa aos sanfoneiros. E hoje a gente está tendo um momento deles para que a gente possa, assim, em meio à fé, a gente possa também ter um momento também de lazer, porque também o homem também precisa desse momento, não é verdade? Todos os anos, milhares de devotos participam das festividades em torno de São José, que unem tradição religiosa e cultural de autos. O ponto máximo é 19 de março. Considerado um dos maiores festejos do Piauí, recebe visitantes de várias cidades e até de outros estados que participam das festas em torno do Santo Padroeiro. E para fechar os eventos do domingo, a banda Noda de Caju. Está estampado na minha cara, está estampado na vibe aqui da banda. É a alegria que a gente está sentindo hoje de poder estar aqui e receber esse calor humano que a Autos trouxe para a gente, né? Eu estou extremamente feliz, de verdade, uma nostalgia dessas músicas para todo mundo. A galera cantando junto é uma coisa inexplicável. Eu estou com emoção, coração lá em cima. Olha só, parabéns a Autos, a população de Autos pelos festejos. Autos, a população de Autos, a população de Autos, a população de Autos,